Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Heart of Iron 4, jogando Rolls of 56 aqui no canal do Aki, mais um pouco de tempo de vocês comigo. E vamos continuar nossa campanha, o último episódio aconteceu muita coisa, né? E eu acho que nesse episódio a gente vai conseguir declarar guerra no poderosíssimo Estados Unidos, vai dar certo? I don't know, fica comigo, galera, olha só. Bom, vamos lá então, galera. A primeira coisa é remover os Estados Unidos, o Reino Unido de fato aqui da América do Sul, né? Não queremos um Reino Unido aqui. Qual que é o problema, galera? Eu fiz algumas modificações, troquei algumas unidades e tal. A gente vai ter algum probleminha aqui, eu vou soltar inclusive isso aqui, ver o que vai rolar, né? A gente tá removendo eles aqui até, a gente tá fazendo um belo avanço aqui, eu diria, tá? Tá conseguindo fazer isso aí com maestria, mas o grande problema é a quantidade de equipamento de suporte que a gente tá devendo, tá vendo? O Dev Mike tá pouco, né? O famoso Dev Mike tá pouco aqui, né? Mas tá aí, tá aí, tá subindo a estilharia, tá subindo as outras tanqueiras e tal. Eu tinha pensado em alguns outros templates, galera, e eu não cheguei em nenhum template aqui que eu me senti confortável o suficiente pra falar, Ah, não, esse template é melhor, né? De fato é melhor. Ah, galera, tudo querendo que eu entre no negócio dele, não vou entrar não, galera. Minha guerra é outra, vocês lutem sua guerra aí, a minha guerra é outra, tá? Então tem alguns templates ali que eu pensei neles, mas eu não acho que vai rolar. Cadê o Exército Negro? Por que vocês pararam de atacar, velho? Você tá zoando. Véi do céu, ataca pra cá, velho. Pronto, só ataca aí, pronto, é isso. Então vai, Machine Encryption, vamos pegar mais. Vamos decryptar aqui, ganhar força nessa parte de agências, né, tal. A gente tá sofrendo um atrito sensacional. Tá, escavação, a gente quer descer mais? Aqui tá um pouco já à frente do tempo demais, né, galera? Aí já fica ruim, né? Já pegando aquilo ali e tal, beleza. Tem essas tranqueiras aqui que a gente poderia, deveria dar pegando, né? Por exemplo, Hard Attack mais 6%. Hum, parece bom, né? Vamos pegar, pegar mais aí que tá pouco. Mas daqui a pouco tem mais uma tecnologia ali terminando. Come on, guys, termina isso aí porque a gente precisa justificar nos United States of America. Ahn, será que eu não consigo? Será que eu não consigo? Ele tá subindo, você? E outro cara subindo, você, né? Tá. Será que eu não consigo expulsar esses caras daqui? Ah, boa, já expulsei, beleza. Então, Vale do Rio Doce, a gente pegou aqui, tranquilo. Preciso pegar o BNDES. Completei aquelas coisas ali. Ah, não completei não, né? Fiesp Industrial Networks, ok. Pegou o Fiesp, depois a gente pega ele, então. Perfeito, ok. Let's go. Vamos pegar isso aqui. Vocês, por favor. Ok, nessa direção. Ok. Esse cara aqui, ele evoluiu. Vamos pegar a Infantry Expert aqui, que vai ser maravilhoso pra gente. Legal. Tem mais coisas pra você pegar nele? Não, né? Ok. Infantry Expert, porque somos todos especialistas em infantaria. O que esses caras estão fazendo, velho? Steal Production. Vamos descer ainda mais? Não, né? Tá muito embaixo agora. Pra descer ainda mais. Deixa pra lá. Tem coisas aqui que a gente quer pegar? Na real tem. Esse Research Speed aqui, por exemplo. Me parece uma boa. Vocês podem atacar aqui, eu acho, tá? Ok. Sofrendo um atrito ali, feroz, né? A galera tá triste porque eles estão circulados aqui. Então, ataque, defesa bem menor e tal, né? Contudo, o atrito aqui tá destruindo tudo, né? A gente, eventualmente, vai chutar esses caras daqui. E ficar com caminho livre, né? Então, Machine Encryptment, tal. Pegamos tudo ali. Vamos começar a pegar Departamento de Contra Inteligência. O que faz sentido? Django Infantry Nível 3. Maravilhoso, tá? A gente tem um pouquinho, então vale a pena manter ali. Eu gostaria de pegar mais Harder, tá? Por exemplo, isso aqui. Talvez isso aqui, inclusive, seja até melhor do que isso aqui. Tá, vamos pegar os novos tipos aqui. E com o próximo rig vai acabar daqui a 5 dias. Vamos chutando todo mundo, né? Vai pra lá. Perfeito, boa. É isso, galera. É isso, tá? Tá, então, esses caras aqui, de fato, eles têm que ter posição ali e tal. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Os caras aqui estão aonde? Estão aqui, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui também. Perfeito. O que eu quero fazer, galera? Eu quero pegar esse cara. Trazer ele. Ops, ops, ops. Pronto, agora sim. Vamos trazer ele pra cá. Legal. E aí, galera? Nós vamos traçar algumas linhas de ataque aqui. Essa é a questão, né? Como é que eu vou atacar os Estados Unidos? Ah, invadir os Estados Unidos não é uma missão exatamente fácil. Vamos invadir metade, metade? Se der, não dá? Why? Véio do céu, why? Eu não consigo invadir desse lado aqui. Não faz sentido. Faz? Não faz. Por que essa linha não tá querendo ser criada? Vamos lá de novo. Vamos ver se a gente consegue. Agora veio, né? Não vale até aqui. E depois... Até aqui, né? Cara, dá pra subir ali, por favor? Thank you. Obrigado. Não pula aquilo ali. Caramba. Será que dá, galera? I don't know. Deixa os caras se posicionarem. E daí a gente vai justificar a guerra aqui contra os United States of America. Tá. A gente tá criando ali uns equipamentos e tal, né? Na hora que o bicho começar a pegar ali, a coisa vai ficar feia. Ah, coisa importante, galera. Eu estou com 36 de estabilidade aqui. Eu quero ativar isso aqui. Improved Worked Conditions. Tá? Porque aquilo ali vai ser muito necessário pra gente. A gente pegou um novo nível de artilharia, o que é muito bom. Vamos pegar, inclusive, mais porrada aqui pra artilharia. Vamos trocar aqui a artilharia que a gente tá produzindo. Pela artilharia melhor. Se eu conseguir. Cadê? What? Why? Cadê? What? Why? Roubar a minha artilharia. Tá aqui, né? Field Artillery. De 40, né? Um desse e três desse. Custa 4.5. E esse cara aqui custa quanto? Vai produzir. 5. What? Esse cara aqui é mais barato? Olhando errado, né? Esse cara aqui. Esse cara aqui custa 4. Esse cara aqui custa 4.5. Agora sim. Agora tudo fez sentido, galera. Agora tudo fez sentido. Inclusive, falta aço também, né? Ah, tá botando aço aí. Tá. O que eu quero fazer? Eu quero construir aço. Faz aço aí. Cadê? Where is there? Why? Cara, cadê? Por que que? What? Ah, tá aqui. Meu Deus. Eu não consigo enxergar as coisas. Faz aqui. Aqui. E aqui. Vai. Faz um pouco aí, né? Pronto. Faz extração de aço aí que tá pouco. Além disso, nós estamos edificando ali ainda as bases de força aérea, né? Meu Deus. Ainda falta muita coisa. Antiaéreo. Certo? É. Só tem dois níveis de antiaéreo ali. Vai dar ruim, galera. Não sei se vai dar bom isso aqui não, tá? Não sei se vai dar bom isso aqui não, cara. Meu amigo, você botou 17 caras aqui. Aí complica o meio de campo, hein? Aí complica o meio de campo. Dezessete caras. Dezessete fucking caras. Véio do céu. Sério. Sério que você botou 17 fucking caras? Tá bom, né? Vamos lá. Advanced Computer Machine. Maravilhoso. E isso... Muito à frente do tempo, né? Não dá. Poderia melhorar meu radar? Coordenação e tal. Vamos pegar. A coordenação tá sendo meio inútil, mas... Não vale a pena. Eu tenho... Eu tenho um exército aqui decente até, né? Deixa eu botar esse cara aqui. Aqui. Vou pegar... Metade desses caras trazer pra cá. Metade da metade desses caras e... Menos ainda e trazer pra cá. Perfeito. E daí eu fiquei com um exército de 20 e poucos ali. Certo? Certo. Ok. E esse exército de 20 e poucos... Ele vai ser o responsável por pegar aquilo ali. Vai conseguir? I don't know. Ele só não pode perder posição também, né, galera? Essa é a grande verdade. Então, deixa essa galera vir pra cá. E esse exército aqui... Vou até mudar a cor dele. Bota amarelo aí. Pronto. Amarelo, Mike, tá pouco. Vem pra cá. Vem pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom. Seis dessas divisões vão ficar aqui. Tranquilo, tranquilo. Então, metade vem daqui. Metade vem daqui. Certo? Certo? Meu Deus, que tá zoado, né? Vamos lá. Velho do céu. Peraí. Algo de errado não está certo, né? Por que que esse cara não deixa... What the fuck? Tá. Daí, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Vocês vêm daqui. Vamos defender essa posição. Tranquilo? Tranquilo. Então, dezoito atacando de cá. Outros atacando dali. E é isso, né? Perfeito. Ok. Agora sim. Fiesp. Maravilhindo. Podemos pegar o programa paralelo. Mas eu quero o BNDES agora. Beleza. Progrediamos pegar mais tech aqui. Porque... Porque sim, né? Entendeu? Mais alguns caras que deram deployment aqui. Tem. Na real tem. Então, vocês iam pra cá. Perfeito. E eu gostaria de parar de dar deployment, por favor. Para de dar deployment. Não quero mais deployment. Falta muito equipamento de coisa, né? Oh, Deus. Não vou ser, não vou ser. Perfeito. Perfeito. Tá faltando manpower. Tenho só 800k de manpower. De fato, tá pouco. Preciso de mais do que isso. Legal. Hora de começar a justificar a nossa guerra. Assalto com a Carolina. Sempre foi meu. Estados Unidos, você que não sabia. Galera, em teoria, tá posicionado, né? Em teoria. Em teoria. Em teoria, todo mundo posicionado. Ah, galera. Ferrou, viu? Ferrou. Ferrou. Esse cara aqui só consegue controlar 72 unidades. É o que ele tem. No long or whatever. Já justificamos. Beleza. Faz war propaganda? Adoraria. Por enquanto não dá. 74. Véi, não subiu nada, hein? É um improved work conditions. Ainda tá ativo. Infelizmente, nós capturamos o agente. Não, capturaram o nosso agente. Oh, não. That's not good, certo? Yeah. Vamos resgatar o nosso agente. Põe em qualquer um dos caras aí. Prepara aí, resgata o cara e é isso. Certo? Certo, né? Então, tá beleza. Como é que tá essa parada aqui? Uh! Os caras já começaram a me atacar, velho. Você entrou na guerra. Deu tempo nem de justificar. Foi isso? Foi, né? O que foi, galera? Uau. Então, eles estão tentando me empurrar ali. A gente vai mostrar quem é o Brasil. Não se mexe com o Brasil e vamos empurrar eles de volta. Porque todos eles ficaram machucados agora, tá vendo? Então, é hora da gente empurrar de volta. Let's go! Let's go, guys. Só vamos. Vamos mostrar pra esses caras aí quem é que manda. Beleza? Beleza, né? Obviamente, ali o Manpower tá sendo destruído. Insanamente removido da gente. Tal. França, etc. Galera ali tudo atacando. O que que tá rolando? A gente tá perdendo a parte aérea aqui, né? Esperado. Mesmo com os antiaéreos. A gente não tem muito o que fazer em relação a isso, tá, galera? Beleza? Tá, e isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Acho que é um problema grande, inclusive, diga-te passagem. Começa a empurrar esses caras. Contra inteligência. Pega mais contra inteligência aí. Véio do céu. As unidades não estão posicionadas, né? E talvez tenham divisões demais aqui. É isso? É exatamente isso. Eles pegaram justamente o lugar que abastecia esse lugar, né? Esse lado. Filhos da mãe. Oh, Daryl. E vocês simplesmente não conseguem invadir isso aqui, né? Gotcha. Esses caras aqui também estão fora de posição e tal. Não complica mais o meio de campo ainda, né? E a gente tá devendo mais equipamento de suporte que tudo aqui. Yay! Tá. Tomando invasão naval. Esse cara consegue invadir ali. Legal. Também, por favor, venha até aqui, se possível. Vamos ver se vocês consigam já invadir esse lado. Deixa eu ver onde foi essa invasão naval. Aqui nas roças, obviamente. Não, 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 não. Oh, fuck's sake. Véio do céu. O que vocês estão fazendo? Obviamente, né? Agora ficou sem organização. Não consegue invadir ali. Parabéns. Fazão naval inútil. Ok. Pronto. Será que a gente vai invadir, galera? I don't know. A gente tava preparado? Não tava. Mas é isso. Vamos subir aqui um pouquinho a nossa... Nossa conscription. Lol. A gente tá coisando ali e tal. Pacto de whatever. Não me interessa. A gente tá resgatando a galera e tal. Beleza. Ok. Pelo menos isso. Parabéns de contra-inteligência. Ok. Fazer mais. Ok. A galera tá invadindo aqui. Pode ser problemático pra mim. Não vejo a gente derrubando essa travessia. Talvez exista um mundo onde a gente derruba essa travessia. Uau. Véio do céu. O que vocês tão fazendo? Ah tá. Saquei. Obviamente, né? Já deu ruim. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Pronto. Não sei porquê, galera. Não entendo porquê. Pronto. É isso. O cara vai descer lá do outro lado do universo pra tentar vir pra cá, né? Aqui tem uma travessia maravilhosa, né? Esses caras aqui toda hora abrem espaço pra gente invadir. A gente não tá invadindo por causa disso. Vamos lá. A gente quer a Gerdau ou a Tenage. Tenage vai me dar Resource Efficiency, Production Efficiency, Cap, Infectory, Output. Isso aqui vai me dar Efici... Não mudou nada. Ah não, isso aqui vai me dar Constructions Speed. As duas coisas são ótimas, né? Pega a Tenage aí, velho. O público do whatever declarou guerra em whatever ali. Vocês vão ficar... Ah, entendi. Qual que é a marotagem? Eles vão ficar fazendo esse ataque aqui sem parar dessa forma até eles conseguirem furar o bloqueio, né? Atacando com um, depois com outro, depois com outro e tal. Até furar o bloqueio. Basicamente isso que eles estão fazendo. Interessante. Pega o As aí. Perfeito. Talvez eu tenha que dar Deployment em mais unidades para tentar invadir isso aqui. Isso aqui pode me dar problemas daqui a pouco. Definitivamente pode me dar problemas. Agora, isso aqui também eu não consigo invadir, né? Contra inteligência, ok? Departamento de Contra inteligência. Não preciso de mais nada aqui, né? Não preciso não. Ah, não. Na real, preciso sim, galera. Da coisa mais importante daqui. Uau. Rádios portáteis. Não, a gente começou a bater em retirada aqui, tá vendo? A gente ativa a defesa. Segura. Metade desses caras, outra metade fica. É, ele não tá me deixando bater em retirada. Ele não vai, hein, né? Só que eu não sei até quando ele vai conseguir manter esse ataque aqui também, não, né? Na real, vou separar um pouquinho. Opa. Interessante. Aqui me dá uma chance aqui. Me dá uma bela chance. Porque eu vou tirar o porto deles. Bom, deveria tirar, né? Deveria ser capaz de tirar ali. Vamos ver. Deveria estar olhando o ataque lá em cima também, galera. Deveria estar olhando lá, tá? Não isso. Ah, ok. Na verdade, eu quero aqui. Eu quero isso aqui. Ok. É isso aqui que a gente quer. Eu deveria estar olhando isso aqui. Ah, porque pode ser que a gente avance até um certo ponto e depois pare, principalmente por falta de equipamento, né? Tá vendo? Se poderia militar ali, não é do... Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você faz isso? Deproi. 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 Vamos ser pra cá. Véio do céu. Ainda bem que eu olhei isso aqui, viu? Ainda bem que eu olhei, hein? Ainda bem que me deu na tela aqui. Eu falei, ah, vamos dar uma olhada lá. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui pode ser muito bem, né? A gente perder a guerra. Vamos forçar aqui do mesmo jeito que eles estão forçando lá do outro lado. Small arms, boa. Vou pegar esse nível aqui também. Vamos continuar forçando aqui igualzinho eles estão forçando lá do outro lado. Quando o cara recupera do outro lado ali, ele continua o ataque, né? Pronto, agora eu peguei tudo aqui que a gente queria. Ah, como é que tá isso aqui? Tranquilo, né? Eles estão conseguindo recuperar agora. Ok. Basicamente é isso. Uau. O ataque desses caras tá poderoso, viu? O ataque desses caras tá poderoso e eu não acho que eu vou conseguir segurar o ataque aqui em cima. A gente não tá passando o carro da maneira que a gente gostaria de passar, né? Pra fazer os devidos avanços aqui em cima, tá? Não acho. Vamos ver. Uau, nosso manpower tá indo pro espaço, né? A gente tem que parar um pouquinho o ataque aqui e tal. Equiperar um pouco de equipamento. Falta muita artilharia, muito equipamento de suporte, medium flame tank, né? Isso aqui tudo. E fora que a gente já queimou muito equipamento de infantaria também. Isso é bem ruim, né? Tá ruim de todas as formas aí. Ah, o outro cara foi capturado agora. O outro cara foi capturado tentando... Tentando salvar o primeiro. Basicamente é isso. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Hora de encerrar. Começa aí esse episódio. De fato tá bem complicado aqui invadir os Estados Unidos. Não sei se a gente vai conseguir. Mas vamos continuar tentando, né? Mas pra vocês comem aqui, um abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.